E aí pessoal, tudo beleza? Trazendo aí mais um vídeo, né? E hoje, o vídeo que eu tô trazendo pra vocês É de um game aí Não é tão conhecido assim Entre o mundo dos gamers, assim É um jogo tipo meio excluído Né? Da sociedade gamer, assim Né? Pra quem gosta de jogos de esporte Né? Que é o NBA 08 Né? É um jogo exclusivo aí De Playstation 3, né? Junto com a THX San Diego Studios, né? Fez esse jogo aí Pra o começo da geração Dessa geração que a gente tá, né? Foi feito em 2007 Lançado aí em 2007, né? Com exclusividade Do Playstation 3, né? E vamos mostrar aqui Um pouco do jogo, pessoal, pra vocês Vou dar um kick play aqui Não um jogo tão, assim, mundialmente conhecido Né? Mas É um jogo bom, né? Um jogo fácil de você encontrar Você acha aí na Na No mercado livre aí Por 38, 40 reais, né? Esse eu paguei 40 reais É um jogo muito bom Então Eu vou aqui, né? Um jogo contra os Contra o Miami Heat Né? Eu vou com os Lakers aqui Né? E vou mostrar um pouco do jogo O gráfico dele tá muito lindo, né? Eu gosto bastante de jogos, assim Né? De basquete, né? Eu sempre joguei basquete Desde a época do Playstation 1 Também no Playstation 2 eu joguei Só que eu joguei pouco, pessoal Baixar mais um pouco O jogo é muito bom Muito bonito Muito lindo de se ver Vejam só A abertura do jogo Do jogo cê vê Cortar pra não prolongar tanto o vídeo Mas daí se dá pra perceber Que o gráfico é lindo Então eu não consegui Ainda não consegui pegar a bola Não tô muito lembrado Onde pega a bola Ainda mais não faz a diferença Vamos lá Tem as regras As regras do basquete É aplicada no jogo Né? Apesar de eu saber Poucas regras de basquete Né? Vamos lá Um set de três Quase, cara É um joguinho divertido Assim, mais arcade Né? Pra quem tem o Prechão 3 aí Ele não tem troféu Né? Mas pra você jogar assim Passar o tempo Desfriar a cabeça Né? Pra você jogar aí Esse daqui eu consigo fazer um de três Nossa, eu tô ruim hoje em três, pessoal Sim, gente Aproveitando o vídeo Esclarecendo aí Minha ausência Minha internet ainda tá com problema Né? Vou tentar upar esse vídeo Né? Tentar, né? Se tá no YouTube aí Que eu sofri, pessoal Sofri muito Pra colocar aí Porque minha internet Não tá boa Eu já tô com a raiva Daquela já Né? Mas é o jeito de esperar Né? Esperar é o jeito Né? Oh, Fischer É 4x6 Tô perdendo aqui Mas você vê, gente O gráfico, né? Pra um jogo de ser de 2007 Tá muito lindo Né? E... E assim Foi um dos maiores basquetes Que eu joguei, né? Ele foi um best, né? Ele foi um dos melhores Aí Eleito pela IGN Em 2007, né? Melhor jogo de basquete Do ano, né? E... E foi bem mais que merecido, né? Muito bom O jogo Parece que a Sony É... Interrompeu, né? Parece que parou aí No 09 Que é o NBA 09 The Inside, né? Começou, parece que foi Do 07 A ver o 08 O 09 The Inside Eu não sei se teve Uma continuação Porque eu não achei É, onde? 3 Porque eu não achei Nenhum 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 Outro É, continuidade Dessa série Né? Desse jogo De basquete, né? Vamos lá O fim do quarto O fim do tempo, né? Vamos lá Vamos pro segundo Tempo aqui No jogo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Brian Nossa Tô ruim Eu passei um tempo Sem jogar Tô ruim Seixo de 3 Que eu tava melhor Parei um tempo De jogar, né? Assim, eu resolvi trazer O vídeo Do exclusivo Do Peixão 3 Eu nem Tava com tanta vontade Assim De trazer vídeos De jogos Do Peixão 3 Era mais pra Xbox, né? Só que Eu não tenho Os jogos Que eu tenho Pra Xbox Eu já mostrei todos Então Aqui Eu tenho Nove Oito jogos De Peixão 3 Então dá pra fazer Mais uns oito vídeos Aí, oito, dez vídeos De cada jogo Então vamos aproveitando Aí, né? Sim, isso Estarei sendo Boxing De Peixão 3 Eu não trago Mas São mais de Xbox Mas quem sabe Não traga aí Em futuros vídeos, né? Não consegui Não sei se o de 3 Ali atrás Ah, consegui Com o outro Aqui pegar a bola Vamos que vamos Aí, onde é 3 Aí, ó, só Tô conseguindo Agora Ó, tô conseguindo jogar Vamos Multiplayer Na época tinha Só que É Já Não dá mais suporte Ao multiplayer, né? É que nem futebol, né? Tem cada Cada ano Tem seu Tem seu Como é que chama? É Tem seu Parece que é dois anos De online, né? Depois muda pro outro Você tem que comprar o outro Né? Então, ó O jogo Só Singleplay E multiplayer É E multiplayer É Offline, né? Como eu chamo Offline Né? Que é dois controles Assim E o mesmo console, né? Vamos Fiz uma falta Né? Em vez de eu pegar a bola Bater no braço dele Né? E com isso Já deu isso aí Né? Ah, eu tô ganhando Tô ganhando de 21 a 12 Vamos que vamos Sim, lembrando, gente Tem pra Playstation 2 também E Esse pra Playstation 2 Playstation 3 Né? Sexta e sétima geração O 0-9 Também é sexta e sétima geração Playstation 2 e Playstation 3, né? Os videogames da Sony Então, então Vou finalizando meu vídeo Por aqui Nesse quarto aqui Só pra mostrar um pouco Do jogo Né? Só pra não prolongar tanto o vídeo Porque na minha internet Vocês já sabem, né? Já tá esse problema todo Vou tentar O par, né? Então, gente Espero que vocês tenham gostado Comentem E Desculpem aí Todo esse tempo Aí Vou tá trazendo É Tentar trazer Dois vídeos Na semana Agora, né? Por conta da internet Também por conta do tempo Né? Que eu tô agora Bem que sem tempo Então Até a próxima Valeu, pessoal Boa noite